E aí galera, sou eu, o Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Eu dei uma parada aqui, que o trem deu uma congestionada. Olha aí, ó. E aqui tá igual... Tá igual lá em Cidade Grande mesmo. Congestionado. Nós vamos ter que esperar um pouco aqui pra turma subir, pra... Pra nós continuar seguindo reto aí. Tá bom, galera? Nós vamos esperar aqui com cuidado, ó. Agora eu dei uma esvaziada, nós vai chegando aí, devagarzinho. Né? Aqui tem que ser devagarzinho. Igual mineiro. Certo, turma? É igual mineiro mesmo. E essa pedra, nós temos aqui. Não faria mal. Olha aí, galera, ó. Estranho aí pra vocês, ó. Tem também que muito água. Aqui nós vamos ter que passar um pedaço da água aqui. Lá pra cima tem mais uma cachoeira boa. Nós vamos mostrando aí pra vocês, galera. São João Batista do Glória, Serra da Canastra. Aqui é um dos locais mais preservados da região. Aqui nós temos cerca de seis cânions. Aqui na região. Na vertente dessa... Seis quilômetros de cânions aqui, mais ou menos. Do começo ao fim aqui desses cânions, né? Aqui nós temos... Paraíso Perdido, Cachoeiras, Pé da Serra e o retiro dos Vikings lá em cima. Então, se a gente... Não é permitido... Né? Todas as pessoas fazerem isso. Mas se a gente, em determinadas épocas, subir aqui, nós vamos sair lá na nascente. Depois de uns seis, sete quilômetros de caminhada por cânions. Então, você tem que ser um profissional pra fazer isso. Isso não é coisa de menino brincar, não. Isso é coisa de profissional. Coisa de gente que sabe o que que tá fazendo. Que tem que pular pedra, nadar. Então, tem que ter segurança, tem que ter cuidado. Vamos... Vamos mostrando pra vocês aí, galera. Mostrando a turma aí pra vocês, ó. Passando a corda. Aqui é uma parte que tem que passar na água. Nós vamos mostrando aí pra vocês. Então, é isso aí, galera. Vamos seguindo aqui. Rotas do Mundo. Vamos seguindo aqui. Né? Aqui tem mais piscina natural, mais cachoeira. Rapaz, aqui é o paraíso, né? Paraíso perdido. Então, aqui é trem bom mesmo. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, galera. Ó. Ha, 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 galera. Tô aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tem que ter cuidado, vai subindo devagarzinho. Não trem que escorrega. Ó. A turma. Ó. Mostrando pra vocês aí a turma descendo. Tô segurando. Não segurar cai, que escorrega. Ecoturismo, natureza viva. É isso, galera. Vamos continuar subindo aí e mostrar pra vocês. É isso. A gente vai subindo aqui. Mostrando aí pra vocês as águas. Água limpa, pode pegar e beber. Aqui não tem esgoto, aqui é nascente. Escuta o barulhinho, ó. Vou por pertinho pra vocês verem, ó. Ha, 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 galera. Ha, 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 galera. Vou mostrar mais pra vocês.